A CIDADE NO BRASIL Fiquei em dúvida se a lição correta seria passada. Este homem já viveu muitas vidas, mas ainda tem muito o que nos ensinar. Se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós. Lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá. Sonhando com um futuro melhor. Não apenas para si, mas para todos que sofriam na marginalidade. Por um tempo ele viveu numa era de ouro. No auge e no coração do Califado Abásita. Raspe a superfície dourada e vai encontrar podridão por debaixo. A Ordem dos Anciões lutou para se erguer e espalhar crueldade pela terra. Os ocultos, como éramos conhecidos, resistiram. Atacando nossos inimigos nas sombras. Uma luta eterna. Séculos atrás, ele estava em seu coração. Basim Ibn Israq. Ele honrou o credo. O desafiou. Devemos fazer o mesmo. Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos. Talvez um dia, seremos testados como ele foi. Temo que a hora esteja chegando. Temo que a hora esteja chegando. Temo que a hora esteja chegando. Calma, Basim. Respira. Foi o Jin de novo? E o que o nosso amigo queria dessa vez? Arrancar a carne dos meus ossos. Comer minhas tripas. Ele nunca diz nada, mas sempre deixa uma marca. Eu ainda o sinto tocando na minha pele. Nada original. Devia dizer isso a ele. Esqueço o Jin, por enquanto. Hoje é um novo dia e temos trabalho a fazer. Dervis deixou outro contrato. Pra quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água pra Camilo. O que é isso, Nihau? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas. Não. Mas alimenta a alma. Vou esperar lá fora. Sobre esse contrato, eu não quero lhe importunar. Estou apenas cuidando de você e a Sadiki. Não é nenhuma inconveniência enfrentar nossos opressores como fazem os ocultos. Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia, o próximo Gilgamesh? Não. Sou apenas filho de um servidor público que dedicou sua vida ao bem de seu povo. Apenas para ser menosprezado e esquecido. Mas me sinto honrado por pensar que eu poderia alcançar tais alturas. Só consigo almejar elas. Não foi nada disso que eu disse. Mas foi o que eu ouvi. Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida. Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vaz a Dayan. Ela usa muita manteiga. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinho não vale nada. Sozinho não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil. Eu posso fazer mais. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Traga o livro para cá, rápido. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Não, 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 não. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah, vá sim. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixa eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Conseguiu achar uma chave? O califa parece inquieto. O filho rebelde dele também não está ajudando. O jovem está curioso. É a primeira vez dele no palácio, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar. Atender as necessidades dele. Afinal, esta reunião devia ser breve. Lá estão eles. Venha. Por ali. O califa está esperando. Eles chegaram, Maolai. Fora! Todos vocês. Quero vê-lo sozinho. Pai, me deixa ficar. Levem-lo. Parece pesado. Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio. Então, a gente vai ter que levar o que está dentro dele. Senhores, boas-vindas. Tudo está de acordo. Sei que isso é muito importante para você. Não se preocupe. Ficará seguro aqui. Não vamos aceitar menos que isso. Vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos. Prepare-se, califa. Ah, e por acaso eu poderia ver o conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso, temos que saber... Você não viu nada. Você não vai dizer nada. Entendeu? Sim, é claro. Esqueça o que eu disse. Agora é a nossa chance. Tem alguém vindo. Por aqui. Parece que não tem ninguém. Nunca pensei que entraria aqui. Olha só esses arcos. Se a gente tirasse um pedaço, você não teria uma picareta por aí, não é? Vou me lembrar disso da próxima vez que invadirmos um palácio. Tudo bem, Barsin. Abra. Pegue. Corra. Barsin, depressa. Barsin! Me dá isso! Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor. Eu... Eu sinto muito. Isso... Isso é culpa sua. Pare. Por favor. Seu ladrão asqueroso. Não! Corra! Nihau, espera! Vai! Pegue aí, garoto! Nihau! Tchau, tchau, tchau. Não! Para! Para! O que você quer de mim? Calma. Calma, Barsin. Nihal? Na verdade, não. Você está bem? Que bom. Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Procure por ali. Conte o que aconteceu. O silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto. Ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar. Com frio. E assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Eu... Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar. Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não. Eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Nihal. Pare e pense, Basen. Os guardas do califa estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. Nihal, Dervis, todos estão em perigo. Barsen. Barsen. Não olhe. Não havia nada que pudéssemos fazer. Nada? Se o califa estivesse vivo, isso não teria acontecido. Cuidado pra quem você aponta esse dedo, Barsen. Roubar o palácio foi ideia sua. Só pra impressionar seus amiguinhos. Eu nos salvei. Você matou eles. Você fez isso. Eu acho que veio dali. Eu nunca mais quero te ver. Corre! Pare! É ele. Acho que sim. Ótimo. Anda! O que você está fazendo? Não, pense. O que você está fazendo? Não, pense. Não, pense. Não, pense. A CIDADE NO BRASIL Aí está você. Está pronto? Eu... acho que sim. Esqueça o dia de ontem. Ele é irrelevante para o dia de hoje. Vá se vestir e vamos começar. Calma. Salte! Agora! Sim, mestre. Já viu bastante. Vamos tentar de novo amanhã. Eu estava bem. Consigo ver no seu corpo. Você perde o foco com facilidade. O salto de fé é uma etapa crucial na sua jornada de iniciação. É um dos ritos mais sagrados e antigos da nossa irmandade. Para ter êxito, primeiro você precisa concentrar a mente, o corpo e o espírito. Aceite o medo. Silencie-o. Encontre serenidade e se liberte. Sim, mestra. Se inscreve, deixa o like e compartilha. Valeu por assistir.